Música Tentou lutar contra o que sente né E o coração cansou de apanhar É que bateu saudade da gente né Aí veio correndo me amar Depois perdeu, aí percebeu que ainda sou eu Que aquele calor, que aquele amor, sou eu quem te dou Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço e caixa igual nosso cachorro É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço e caixa igual nosso cachorro É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Depois perdeu, aí percebeu que ainda sou eu Que aquele calor, que aquele amor, sou eu quem te dou Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço e caixa igual nosso cachorro É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço e caixa igual nosso cachorro É porque eu ainda sou teu amor É porque eu ainda sou teu amor Nenhum beijo tem graça, nenhum abraço e caixa igual nosso cachorro Alô Liberdade, linha outro Alô Diamante Alô Cipulhu, alô Baciu, Orlando Bahia Obrigado. 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 Obrigado.